O fluxo do ar-condicionado split direto em você, na sua sala, no seu quarto ou no seu escritório está te atrapalhando? Você se incomoda bastante com o ar direto em cima de você? Você sabia que você pode comprar um defletor de ar-condicionado para desvirar o fluxo da saída do ar split? Vem comigo que eu vou mostrar para você o defletor de ar-condicionado WB03 da Windy Bree. Eu tenho certeza que você vai gostar. Olá, aqui quem fala é Thiago da Fotolux. Como vai você? Um defletor de ar-condicionado serve para você desviar o fluxo de saída do ar-condicionado split de um local onde ele está pegando direto. Porque um ar-condicionado direto em cima de uma pessoa, ou uma pessoa que pode estar dormindo ou trabalhando, ficar muito tempo com o ar-condicionado em cima causa problemas respiratórios, causa um grande incômodo. Eu mesmo sou uma pessoa que não gosta do ar-condicionado direto em cima de mim. Até pouco tempo atrás, os defletores de ar-condicionado que existiam no mercado, ou você precisava colar no ar-condicionado, então aquilo ali ia ficar bastante tempo com aquela fita adesiva colada no ar-condicionado, ou então existia aquelas placas de PVC onde você tinha que parafusar na parede. Qualquer um desses dois tipos de defletores que tinha no mercado até então, eram defletores muito ruins de você dar manutenção, de você instalar, mudava muito a característica do ar-condicionado, tinha uma questão de compatibilidade também. A nossa empresa Fotolux, vendo uma demanda no mercado, desenvolveu uma marca chamada WindBree, onde a gente comercializa alguns tipos de defletores. E um desses defletores é o WB03, que eu vou mostrar para vocês com detalhes agora. Eu vou mostrar como ele vem na caixa, como que é a montagem dele, e ele sendo instalado em uso, para você ver exatamente a diferença que ele causa na saída de fluxo de ar-condicionado de um ar-condicionado split. Então o WB03, ele vem numa caixa igual a esta, é uma caixa bem fácil de você transportar, bem leve. Então quando você receber, vai ser numa caixa parecida com essa. O modelo da caixa, pode ser que em algum momento varie, às vezes pode ser uma caixa branca, às vezes uma caixa parda, vai depender muito do lote que a gente recebe, né? Mas ela é basicamente nesse estilo aqui. O produto dentro vai ser o mesmo, tá? Nessa caixa vai vir o defletor, que é a tela, e duas alças. O defletor, ele possui duas bolinhas, dois encaixes para as bolinhas da alça. Então ele tem dois encaixes para as bolinhas da alça. Eu vou colocar ele numa mesa, eu vou mudar o ângulo da cena agora, para você ver a gente encaixando ele. Com o defletor em uma mesa, você pega uma das alças, a ponta que tem a bolinha, e força até você conseguir encaixar. Fez isso com o primeiro, agora você vai fazer com o segundo. Pode fazer força mesmo, porque ele é bem... A primeira vez que você vai encaixar, ele é bem firme. Então você pode forçar até você escutar o clique, tá? Não precisa ficar com medo não, que ele não vai quebrar. Então, encaixou as duas, a parte de trás dele vai ficar assim. Prestar atenção na hora que for encaixar, para encaixar elas do mesmo lado, porque essa parte aqui vai ficar no ar-condicionado. Após você conectar as alças no defletor, ele vai ficar assim. Quais que são as características dele? Quais que são as compatibilidades dele? Ele serve para o ar-condicionado split, que tenha 56 centímetros de saída, até, com ele totalmente aberto, 90 centímetros. Então ele é totalmente ajustável. Se o ar-condicionado ficar nesse intermediário, você pode ajustar ele de 56 centímetros até 90. As alças são ajustáveis também para você definir a angulação. Mas eu vou te mostrar em detalhe agora, vamos ver um ar-condicionado funcionando como que é a saída do fluxo de ar, sem usar o defletor, e utilizando o defletor WB-03. Após você montar o defletor, o WB-03, eu vou fazer o teste aqui agora, num ar-condicionado, para você ver como que ele funciona, como que a gente encaixa ele lá, como que é a melhor forma de você definir o ângulo dele. Eu tenho aqui um ar-condicionado da Electrolux, de 9000 BTUs, onde eu vou encaixar ele para você poder ver como que fica, mas o modelo tanto faz, porque ele é de montagem universal, ele é só encaixado em cima. Esse é o ar-condicionado que temos aqui no quarto, então você pode usar em qualquer ar-condicionado de outras marcas também. Vamos lá? Então a gente pegou esse ângulo bem fechado, para vocês entenderem como que funciona a montagem dele. Primeira coisa, você vai definir a largura. Definiu a largura. Essa largura ideal vai encaixar nessas frestas superiores que tem no ar-condicionado. Cada ar-condicionado é diferente, tá? Esse da Electrolux, ele tem as frestas certinhas ali, e é só encaixar. Então definiu o ângulo, qual você quer que desvie o fluxo de ar, e agora é só ligar o ar-condicionado e aproveitar. Vou ligar aqui para vocês verem como que é. Eu liguei o nosso ar-condicionado aqui na função turbo, que é a função mais forte que tem, e vamos fazer o teste agora com a fitinha, para a gente ver onde que está indo o fluxo de ar. Então aqui com a fitinha, a gente consegue ver para onde que o vento está indo. Ele está desviando o vento todo para cima, tá vendo? Ele desvia o vento todo para cima. E aqui é onde ele está protegendo, que seria onde ficaria sentada uma pessoa, não passa ar nenhum. Então ele é um produto realmente muito eficiente. Além de barato, ele é bonito também. E ele é bem útil. Você pode tirar ele e lavar. Quando sujar, você pode lavar, secar e colocar de volta. Vai se mudar, trocou o modelo de ar-condicionado, é só reaproveitar ele. É só você trocar e colocar no seu ar-condicionado novo. É um modelo que você não precisa colar, que você não precisa parafusar a sua parede. Então ele é bem prático de você estar utilizando, ok? É isso aí. É um produto muito bom. Tenho certeza que você vai gostar. Tenho certeza que vai te ajudar, vai te dar uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de sono. Se é no ambiente de trabalho que você está precisando, vai te ser muito mais confortável. Não vai ficar aquele fluxo de ar gelado em cima de você. E você vai gostar bastante. Dê o like no nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Quer comprar? Pode acessar o link aqui na descrição desse vídeo. A gente tem um outro modelo também, o WB-02, que ele é muito bom também. É um modelo parecido, muda alguma coisinha ou outra. Se inscreva no nosso canal. E ficou com alguma dúvida? Não deixe de perguntar, faça seu comentário. Já comprou? Coloque aí no comentário o que você está achando do produto, para as outras pessoas verem também. É isso aí, pessoal. Se vemos nos próximos vídeos. Abraço! E aí A CIDADE NO BRASIL